Jornal Correio do Sul TV, oferecimento, rodeio e companhia, todos os domingos às oito horas no SBT-MS. Caixa, a vida pede mais que um banco. Automar, sua concessionária Volkswagen, Paranaviraí, região. Tchê Produções, presente nos grandes eventos. É isso aí, amigo internauta. Começa agora mais uma edição do nosso Jornal Correio do Sul. E esta edição é especial. Você vai saber tudo o que aconteceu na Caravana da Saúde que foi realizado aqui em Naviraí. E a gente começa falando com o membro do Lions Clube aqui de Naviraí, que fala da sua participação nesse grande projeto que é o Clodomiro. Veja. Primeiro, o fato da gente estar fazendo um trabalho em prol da comunidade de Naviraí e também região, através da parceria com a Caravana. E outro ponto também é o Lions estar participando nessa ação, mas de forma internacional. Isso é um projeto do Lions voltado ao nosso trabalho, à visão, nesse ano. Então são duas coisas que a gente está unindo aí e desenvolvendo nessa ação. E ajudando a sociedade como um todo, que o mais caro hoje é você adquirir a armação, a lente. A pessoa pode, de repente, fazer um ajuste financeiro e comprar. Agora a armação que a gente está proporcionando aí. E não é ação só daqui de Naviraí. O Lions tem feito isso aí através da caravana, parceria com a caravana em Corumbá, Nova Andradina, Campo Grande e agora aqui em Naviraí. Essas armações foram doadas. O Lions Internacional encaminhou isso aí para o Brasil. E o Lions Brasil, por distrito, no caso Campo Grande, recebeu uma quantidade. E disponibilizou para os outros Lions também, que a gente pediu a nossa parte e eles estão contribuindo aí conosco. Então essas armações vieram de fora. São armações usadas, mas armações, você percebeu, que são muito boas. E a gente faz a higienização, tira as lentes, porque elas realmente não servem, e faz o aproveitamento. E durante a ação do governo, aconteceu aqui em Naviraí, no projeto Caravana da Saúde, vários casamentos. E quem deu detalhes foi o juiz Eduardo Trevisan. Confira. Nós estamos aqui com a Justiça Itinerante, acompanhando a Caravana da Saúde, que foi um sucesso enorme aqui em Naviraí. Realizou atendimentos na área de saúde para milhares de pessoas. E a nossa Justiça Itinerante está aqui, realizando as conversões de união estável em casamento. Realizando os casamentos, alguns divórcios amigáveis. E só na sexta-feira foram feitos 105 casamentos. Nesse sábado, ainda pelo período da manhã, nós já completamos 100 casamentos. E esperamos a tarde fazermos mais 100. Então, ao todo, serão 305 casamentos realizados. Na sexta-feira e no sábado, o dia todo, nessa Justiça Itinerante aqui, que participa da Caravana da Saúde. Quem não conseguiu fazer durante esse período da Caravana da Saúde, a Justiça de Naviraí vai realizar um outro casamento coletivo, conversões de união estável em casamento, já em março do ano que vem. Então, as pessoas que não conseguiram agora, podem ficar tranquilas, porque vai ser amplamente divulgado na sociedade, pelos meios de imprensa, órgãos de imprensa, nessa nova etapa dos casamentos que nós vamos realizar. Rodeio e Companhia, todos os domingos às 8 horas, no SBT-MS. E lá na fronteira, né, com o Paraguai, cidade de Bela Vista, veio aqui na Viraí, um cidadão que trabalha por aquele município, está sempre em contato com o deputado estadual, o Nevando Matos. Ele é Emerson Buiu. Ele esteve participando deste evento e falou com a nossa equipe. Confira. A Caravana da Saúde, hoje, tem nos dado, assim, uma esperança, porque, na verdade, nós que ficamos no interior, e as pessoas, tem gente que está aí há três anos, quatro, cinco anos na fila, esperando para uma cirurgia de catarata, para uma cirurgia de vesícula. Inúmeras. Aqui o atendimento é geral, né? Hoje, eu vim de Bela Vista, acompanhando umas pessoas de lá que necessitam urgentemente da cirurgia de catarata. E estamos aqui, tal, graças ao deputado Nevando Matos, um grande companheiro nosso, parceiro de Bela Vista, meu amigo. Perguntei para ele, deputado, vou levar as pessoas, realmente estão precisando. Não é a nossa micro região, nossa micro região é jardim, mas vai demorar muito, as pessoas estão realmente precisando. E estamos aqui, chegamos aqui, estamos sendo atendidos, está aqui esse grande evento, entendeu? Para, vamos dizer assim, para atender todos, o sul motocrossense e o pessoal todo das micro regiões aqui de Naviraí. O governador fez um compromisso de campanha e ele está cumprindo, entendeu? E eu vou dizer para você, parabenizo ele, a saúde em si, a gente sabe, dificuldade que vem enfrentando, mas o governador Reinaldo Zambuja acertou nesse aspecto. Vou dizer para você, hoje, aquela luz no fundo, no fim do túnel, ele acendeu aquela luz e as pessoas hoje estão sendo atendidas. Parabéns ao governador, toda a sua equipe, doutor Nelson Tavares, aos deputados estaduais, especial deputado Nevan, doutor Marcelo, que é ortopedista, o responsável pela caravana do Mato Grosso do Sul, um grande parceiro nosso, parceiro de Bela Vista, inclusive, também tem nos atendido. A gerente de saúde aqui de Naviraí, Annelise Coelho, também falou desse super projeto que é a caravana da saúde aqui em Naviraí. Confira. Esse projeto é idealizado pelo governo do estado, toda a estrutura dele é do governo do estado, em parceria com os municípios. A caravana da saúde é uma reestruturação do serviço de saúde a nível de estado, sem que a população se desloque para outros municípios e uma busca mais humanizada e mais agilizada no atendimento. Nós estamos com atendimento no dia de hoje, desde as 5 horas da manhã, com vacinas, com coleta de exames, com exame da próstata, com consultas especializadas, com brincadeiras para as crianças, minicursos para motoristas profissionais, brinquedoteca, o comboio mágico, que é a biblioteca da criançada, enfim, são vários atendimentos no dia de hoje e também atendimentos diversos na área da saúde. Oficial, a oftalmologia começou no dia 1º de dezembro e vai terminar no dia 12 de dezembro. As consultas oftalmológicas, que são as triagens para as cirurgias de catarata, terminam no dia 7 de dezembro e continuam até o dia 12 de dezembro com as cirurgias oftalmológicas de catarata, IAG e pterígio. Com relação às pessoas que, motivo algum, não compareceu, como é que vai fazer daqui para frente? Pode procurar que setor ou acabou? Como é que funciona? Com relação à oftalmologia, é demanda livre ainda no dia de amanhã, domingo e até a segunda-feira. Eles atendem, em média, mil pessoas por dia e dessas mil pessoas que passam pela consulta, pelo diagnóstico e aí que faz avaliação para a cirurgia de catarata ou não. Lembrando que a prioridade para a cirurgia de catarata é acima de 55 anos. Ao todo, no dia de hoje, da nossa caravana de Naviraí e região, foram 24 parceiros contribuintes. que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Bombeiro, o SESC, SENAC, Sanessu, enfim, são 24 parceiros ao todo, ajudando em toda essa estrutura, esse projeto da Caravana da Saúde. E a nossa equipe conversou também com um dos pacientes que foi atendido durante esse projeto. Ele é o senhor Antônio Ricardo. Veja. Fala para a gente com relação a esse atendimento hoje na Caravana da Saúde. Esse atendimento eu achei excelente, muito bom mesmo. Com relação ao atendimento, o que o senhor foi atendido aqui? De tudo que eu fui atendido, foi tudo muito excelente. Do começo da marcação até a cirurgia, foi tudo bem, muito bom mesmo. Não é uma coisa que a gente precisava muito ver e aconteceu agora, foi muito bom. Até a óculos o senhor ganhou aí? Opa, até a óculos eu ganhei. A Automar apresenta Lançamentos Volkswagen. Prepare-se para se surpreender na Automar de Naviraí. E as emoções não param por aí. Automar revendedor autorizada Volkswagen para Naviraí e região. Fone 3461-7000. E durante a Caravana da Saúde, várias entidades, vários órgãos do governo, inclusive do setor de segurança, estiveram participando. E quem falou com a gente foi o Coronel Ezequiel, ele que é comandante da PM aqui em Naviraí. Veja. A Caravana da Saúde tem uma importância fundamental na vida das pessoas, né? Projeto não só de saúde, mas de cidadania. A população de toda a nossa região esteve aqui, estão presentes aqui. Fundamental, acredito que teve seus objetivos alcançados. E a Polícia Militar, como sempre em todos os eventos, presente com o policial extensivo preventivo em toda mediação, em todas as mediações do complexo. Um grande fluxo de pessoas na cidade de Naviraí, muitos veículos, pessoas de fora da cidade. E esse tipo de evento favorece também a algumas pessoas de má índole que aproveitam as ocasiões de conglomerados urbanos para poder furtar ou roubar. A Polícia Militar disponibilizou todo um efetivo, uma operação especial para esses dias. E nós temos dado aqui o apoio necessário em respeito à segurança pública, bem como também participando efetivamente da caravana, mostrando os projetos sociais da polícia como o projeto Proérgio, o projeto Bom de Bola, Bom de Escola. e aproximando mais a sociedade da Polícia Militar e da Segurança Pública. Agora, na próxima quinta-feira, na reunião do Conselho Comunitário, nós lançamos o plano de policiamento até o dia 8 de janeiro, em razão das festas natalinas. Há uma circulação maior de dinheiro na nossa cidade, em todas as cidades. Aqui não é diferente. Por isso, nós estamos com um planejamento especial para o final do ano. E a boa notícia também é que, nessa segunda agora, já dentro dessa questão do policiamento, nós vamos receber o BOP, para dar uma instrução a nível de leveamento profissional essa semana toda aqui na Auditória da UEMS, qualificando ainda mais o nosso efetivo, preparando para as festas de final do ano, para que a gente possa desenvolver o serviço de excelência. E a boa notícia é que as câmaras de segurança tão sonhadas por toda a população de Inaviraí, não só Inaviraí, como também Mundo Novo, estão em fase final de implantação. A antena já está instalada dentro da unidade do 10º Batalhão. E os postos já estão também instalados aqui nos pontos que já foram elencados. E nessa semana agora que se inicia, a empresa vem instalar definitivamente as câmaras. E a previsão é que até o dia 21 de dezembro, e a entrega final dia 27 de dezembro, as câmaras já estejam todas funcionando. E isso vem a facilitar ainda mais a vigilância da cidade, que vai nos ajudar sobremaneira no policiamento sensível preventivo. E quem esteve participando também foi o comandante-geral da Polícia Militar em todo o Mato Grosso do Sul. A matéria é do nosso amigo Altevir Nunes. Veja. Ouvindo agora o coronel Oliveira, que é o Deus Dete, e hoje é o comandante-geral da Polícia Militar no Mato Grosso do Sul. Realmente é um grande prazer de estar, numa ação que nem essa, que é uma ação solidária, que envolve e congrega praticamente todas as secretarias. Nós temos a presença da Polícia Militar em todos esses eventos, com nossos programas sociais, com atendimentos médicos, com os nossos médicos da Policlínica. Nós entendemos que é uma ação que não só atende as pessoas mais carentes, necessitadas, como também integram. Faz com que tenhamos a possibilidade de nos relacionar dentro do conceito de Polícia Comunitária. Então a PM faz questão de estar presente, de prestigiar, porque nós acreditamos e vimos a importância dessa ação. Eu sou filho de baiano, meu pai é músico, sou circense, e paramos no Estado para que a gente pudesse ter raízes. Meu pai entrou na PM e eu tive a possibilidade, através de um concurso público, ingressar como oficial. Passei por alguns setores importantes e fui escolhido pelo nosso governador do Estado para que pudesse ocupar essa cadeia de comunidade geral. Uma grande honra para mim, com o único papel, de congregar a instituição, despolitizar e trazer a tranquilidade. E graças a Deus, essa oportunidade fez com que a gente corrigisse algumas instruções. Tivemos a possibilidade de corrigir com relação a algumas promoções de pessoas que estavam há 26 anos e tiveram a promoção a sargento. E essa semana o governador me deu mais um presente. Ele me deu a condição de promover 488 soldados a cabo, como uma forma de premiação e uma forma de fortalecer o nosso policiamento no final do ano. A Polícia Militar está de portas abertas, especialmente para um veículo de comunicação da importância que hoje vocês fazem parte. Eu tenho um grande orgulho de ver hoje a imprensa de uma maneira tão presente na instituição e trazendo de forma clara os trabalhos que são realizados. Muito obrigado. Eu falei com o Coronel Deusdete, ele que é o Comandante-Geral da Polícia Militar no Mato Grosso do Sul. Jornal Correio do Sul, qualidade na informação. A PRF também esteve participando da Caravana da Saúde e quem esteve falando com a gente, esteve falando com relação a esse grande projeto foi o subintendente da PRF aqui no Mato Grosso do Sul, que é Ciro Ferreira. Veja. Olha, a Polícia Rodoviária Federal tem como missão fazer a segurança com cidadania nas rodovias federais e nas áreas de interesse da União. Então, essa parceria vem atingir um objetivo estratégico nosso, que é justamente cooperação entre os órgãos para poder atender a sociedade. Então, é uma parceria importante que nós queremos justamente fazer com que a sociedade sul-mato-grossense seja melhor atendida e possa desfrutar também do apoio da Polícia Rodoviária Federal nesse grande projeto do Governo do Estado. A grande missão nossa é salvar vidas, né? E nós temos justamente com a área de saúde estar empenhados justamente para orientar os usuários das rodovias, os condutores, para que a gente possa realmente obter resultado dessa grande tragédia que é o nosso país, que é o trânsito. Então, nós estamos juntos para apoiar esses projetos que venham a salvar vidas. Inclusive, vocês têm um projeto muito interessante, que é aquele projeto que se faz com caminhoneiros, né? Isso. Nós temos vários projetos de educação para o trânsito, né? Comando de saúde. E outros que trabalham a saúde dos profissionais do volante. Então, esse comando de saúde, ele vem justamente fazer um trabalho junto aos caminhoneiros, junto aos usuários da rodovia, para verificar a saúde, verificar a situação desse profissional e orientá-los também a buscar atendimento, porque muitos estão empenhados no trabalho dia a dia e não têm essa condição, mas que eles são orientados a isso. Então, é uma preocupação nossa também, não só com o trânsito, com a segurança do trânsito, mas com a segurança da saúde desses usuários. Saia na frente, faça a diferença. Seja você também um parceiro da Tee Produções. Tenha uma divulgação com qualidade e atinja seu público-alvo com segurança e satisfação. Telefone 67-3461-1332 ou celular 99-74-9649. Filha, filha, sabe aquela poupança que eu estou fazendo? Você vai ajudar no meu casamento? Não, vou comprar um barco para pescar. Mas, pai, eu já estou namorando há 10 anos, né? Mas o barco é meu sonho. Você não precisa mais desistir de um sonho para realizar outro. Promoção, quem tem sonhos, tem poupança da Caixa. 30 prêmios mensais de 10 mil, 5 prêmios de 50 mil e um prêmio final de 500 mil. Para concorrer, faça depósitos de 300 reais ou mantenha um saldo a partir de 5 mil na poupança. É isso aí, amigo internauta. Encerramos por aqui. A gente volta em breve trazendo para você a segunda parte desse super projeto que foi a Caravana da Saúde aqui na Viraí, uma iniciativa do Governo do Estado. Você pode rever outras matérias aqui no Jornal Corrido Sul TV ou então pelo YouTube. Um abraço e até uma próxima edição.